Tem uma incômoda que está indo para o Parque Inglaterra Por que? Por que? Por que? Ah, ninja não! Ninja não! Mas vai estar indo em várias montes Mas aonde que é? É aqui perto. Dá para ir andando? Não, mas se você quiser a gente vai lá Ah, sei lá Se você quiser a gente vai lá Aí depois a gente volta Porque o Carcremoto está aqui no Shopping Você tem que correr lá pegar É, eu queria que É, na verdade Ficaria mais fácil Você ir para lá de Eu te moto Aí você ir para lá e você volta E eu volto Eu olhei minha bateria O que que adianta hidrante que não funciona? Hidrante que não funciona? É Na real é para filmar assim, olha Esse extensor é Assim? Aham O extensor é para filmar assim O legal é o seguinte O pessoal às vezes está olhando de trás Quer para o pescoço sempre olhar para trás Eu adoro quando acontece isso O pessoal fica olhando Eu fiz um evento no... No aeroporto lá O pessoal tudo ficou olhando para a câmera Nunca tinha visto isso na vida Eu me divirto com essas coisas Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso É isso É isso